Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bem, hoje nós estamos na Estação Rocio de Portugal, Lisboa, Portugal, na verdade, ela é muito bonita, bem histórica, ela é bem diferente das outras que nós já fomos. E aqui é o lado de fora da estação, como vocês podem ver, é muito bonito as construções, e olhando lá aqui do outro lado, lá em cima, ali que o Jogo está apontando o dedo, é o caçal de São Jorge. É muito bonito, bem grande. Tem uma bandeira bem grande de Portugal ali em cima também. Dá pra ver de vários pontos da cidade o caçal, porque ele está em um ponto bem alto da cidade. É, e agora são domingo, hoje é domingo, 11h50 da manhã. Tá bem? Tá tranquilo aqui o centro, muitas pessoas ainda estão saindo mais tarde de casa pra fazer as compras, né? É, e como nós recebemos aqui, por exemplo, que é boa, o pessoal ali são, tipo, acordar mais tarde, no domingo, vão, saem mais tarde de casa, almoçam também mais tarde. É igual a cultura do Brasil, né? Na verdade, a nossa cultura que é igual a deles. Então, é por isso que está bem calmo aqui hoje. Bom, vamos virar aqui, olha aquele carrinho ali, que bonito, ó. Vai descer aqui, vocês vão ver. Esse carrinho, ele... Parece sorvete, né? É, mas eles levam turistas. Você paga com valor. Esse carro verde aqui, ó. É, eles levam vocês, eles levam os turistas, pra vários pontos turísticos. Deixa eu passar aqui do outro lado de novo, ó. É, ele passa principalmente nessas ruas que são bem apertadas, curtas, que muitos carros, ônibus de turismo não conseguem passar, né? Imagina um ônibus passar nessa rua aqui, ó. Não tem como. Por isso, ônibus grande de turismo. Então, esses carrinhos aí pequenos, que conseguem atender toda essa área. E bem mais rápido também, né? Sim, mais rápido e prático, né? Porque aí fica só sua família. Você tem ali um casal e duas crianças, uma criança, fica bem tranquilo, confortável ali. É, como, por exemplo, vai na pandemia, então fica bem mais seguro, né? Fica só você, ou só você e o esposo, o marido, o filho. Então é bem mais seguro também. Isso aí. Bom, vamos entrar ali na estação, então, pra vocês verem. Estação Rússio de Lisboa. Bem vazio. Alguns turistas também, na Espanha, ali. Olha como que é bonito. Olha a altura. Isso daqui eu não sei quantos anos tem, depois eu vou até pesquisar. Aqui é a parte de dentro da estação. Vamos entrar aqui. Só vou mostrar primeiro as máquinas, pra você comprar os bilhetes. São essas máquinas verdes aqui, ó. Nós já compramos o bilhete. Pra você comprar seu bilhete antes de pegar o comboio. E olha como que é essa passagem, né? Toda de vidro. Bem bonito. A Duda vai primeiro. Bem bonito, bem diferente. É uma mistura do novo, né? Com essas passagens aqui. Essas escadas rolandes com o velho, que é a estação, né? A estação é super velha, antiga. Mas é tudo muito bem cuidado. Olha aqui, ó. Essa parede. Não sei o que que é isso. Se é um garaní, tem uma pedra. Mas é bem bonito. Bem novo. Piso também, ó. Muito bem limpo. Nada quebrado. Muito diferente. Bom, vamos passar na catraca, pra mostrar a parte de dentro ali. Nosso comboio vai sair meio dia, e um vai pra Sintra. A Duda vai passar primeiro. Passou, apagou direitinho. Certo. Agora é minha vez. Agora tem que achar aqui a parte de cima. Nossa, é a linha 3. Ó, tem a linha 4. Será que é esse daqui que já tá parado aqui? Vamos ver os horários. Meio dia e agora são 11h54. Meio dia e um vai sair. Linha 3. É esse mesmo. Vamos lá, então. Tem uma galera lá dentro, já. Eu vou ficar aqui fora, por enquanto, filmando pra vocês verem. Não vou ficar lá dentro também, por conta da pandemia. Muita gente junta, né? Ambiente fechado. Tô fora. Olha que bonito aqui esse piso. O impressionante é que é tudo velho, né? Mas é muito bem cuidado, e eu não sei o que eles passam. Eles passam cera. Alguma coisa que fica muito brilhante. Fica muito bonito. Vamos indo mais pro fundo, que é um lugar onde tem menos pessoas ali. As portas já estão abertas. Ali pro fundo é melhor. Menos pessoas, né? Bem mais vazio aqui, ó. Vamos entrar no próximo vagão? Vamos ver se tá vazio também, igual a esse. Tá vazio também. Vamos entrar nesse. Vamos entrar, e a gente vai encerrar o vídeo aqui. Aqui é a parte de dentro. Bom, então é isso. Vídeo de hoje, a gente mostrou um pouquinho mais aqui. No centro de Lisboa, dessa linda estação Rocio-Lisboa. Vamos lá pra região de Sim, pra ver alguns apartamentos. Para arrendamento, ou para alugar. E acompanha aí os próximos vídeos do canal. Pra que vocês possam ver um pouco mais de Lisboa, e alguns outros países que em breve aí, quando a pandemia melhorar, a gente vai viajar também. Tá bom? Até a próxima. Se inscrevam no canal e... Curta. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto